Fala galera ligada no meu canal do YouTube, aqui é a Naji, tudo bem com vocês? Vim trazer o grande esperado Devil May Cry, saiu um demo na live essa semana, desculpa, semana passada E é claro que eu baixei, e é claro que eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês, porque é um jogo que muita gente criticou, reclamou, principalmente pelo visual do Dante Mas vamos lá, vamos deixar esse preconceito contra os emus de lado, e vamos ver como o jogo tá realmente Eu selecionei ali a primeira missãozinha, e escolhi o modo normal de jogo, não coloquei no hard nem nada, até que eu sou muito noob, vocês vão ver Mas vocês vão ver que o jogo tá bastante interessante, a jogabilidade tá muito foda, e vocês vão ver nesse vídeo aqui como é que tá, belezinha? A gente vai assistir então, vou assistir com vocês a entrada do jogo E se você é o jogo que tá, belezinha, que ele é a grande ser, que é o jogo que tá, belezinha O pior deles é Dante, o mundo mundo vai benefício grande do seu existência No existência Quem você é? O que você quer? Eu sou com uma organização chamada The Order, ou seja assim? Tem alguma coisa com aquele cara do que o nosso olhar no net? É meu mestre Excelente, não sei esperar Dante, é você realmente, é você Meu nome é Virgil, você não me lembra? Você é meu irmão. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Eu estou procurando por você por um tempo. Nove milenia atrás, um demônio rose through os rancos para ter poder sobre os escuros. O strongest, o cruelest. Mundus. Então, Mundus matou a nossa mãe e aprisionou o pai? Sim. E nós somos os homens e demônios? O pai e a mãe. Nós somos Nephilim. Nós somos os únicos que podem matar o demônio. Como? Agora já é os próprios gráficos do game mesmo. Vamos lá então. Agora tudo fica sinistrão. Pode ver que essas sombras são na verdade o outro mundo paralelo a esse. As pessoas na rua. Aqui são os comandos. O X atira. A gente tem muito comandos. Eles devem estar procurando por você. E essas câmeras aí eu tenho que destruir porque fica observando o demônio. Eu sei. Aqui vem o problema. Chate. Eu não estou seguro aqui. E vai. E claro. Tem bichinhos. Os bichinhos só estão divertidos. Vai fazer um combo muito louco, galera. Esse aqui. Opa. Agora. RB para invadir. Ah. Ele dá uma câmbio de altinha. O X ele atira. Esse. Esse movimento aqui. Ele taca para o alto. Aí você pula para bater. Que eu não consegui fazer ainda. Atira. 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 Mas não é tão forte a arminha. Opa. Ui. Vai ter tudo. Tudo. Todos. Já fiz isso no jogo de oca. Ah. Eu só não consegui bater no alto ainda. Agora tem bichinhos. 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 Opa. Bichinhos. Bichinhos. Tá muito foda o jogo, gente. Sério. Tá bem rápido. Muito rápido essa maioria. Ai, gente. Vamos parar de ficar. Vamos parar de não bater. Ai. É sério. Eu ainda não consegui bater no alto. Mas beleza. Ah, bichinhos. Ou o cara não morre. Isso é de ferro, cara. Aê. Da hora essa. Deve ter mais. A música não acabou. Tem mais. Não. Acabou. Agora eu sigo pra onde? Ah, sim. Eu tenho que destruir uma câmera. Que fica aqui em cima. Mas eu preciso subir pra destruir ela. Vamos ver como eu vou fazer isso. É um... É esse aqui, eu acho. Ah, entendi. Esse botão aqui. Ó, que da hora, mano. Não tem mais nada aqui, não. Aranhas. Tem bastante aranhas. Aqui não tem nada. Beleza. Eu sei que tem como eu subir. Por exemplo, essas argolas... Só não lembro como faz. Não dá pra subir. Tá. Aê. É o X. Pra descobrir. LT mais X. Aê. Boa. Ele tem pulo duplo. Bem legal. RT... X. Mas aonde? Assim, ali. Mas agora eu vou ter que dar dois pulos. Opa, não funcionou. Mas eu também fui burra, né? Mas eu também fui burra, né? Apertei. RT. Vamos lá. Posso subir. De novo. Tem muito isso no jogo, pelo que eu percebi. Vai, galera. RT mais X. X. Burra pra caralho. Ah! Vou cair aqui. Aê. Destruí. Mal, hein? Mal, hein? Agora vamos brincar mais, né? Vamos lá. Opa! Que merda é essa? Ah, legal. Tô tudo caindo. Hum... Pra cá, então. Pra cá não vai dar. Vamos lá. Eu sei que vai mostrar mais combos aqui. É... Nesse demo. E já vai aparecer. Opa! Esse daí não é legal, não. Não é legal, não é legal, não é legal, não é legal. Atou! E agora... Vou seguir pra baixo. Opa! Coisas quebrando... LT mais A para dar impulso. 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 Falou caipira. Opa! Bichinhos que voam que não são legais. Opa! Já apertei... RTX. RTX... Bate, bate. Opa! Eu gosto desse machado. Do mal. Nossa! Que da hora! Ele puxou! Ele puxou! Ai! Esse cara é chave! Ele puxou! O cara deu um chute no bumbum dele. Vem pra cá, vem! Olha! Você viu? Ele tacou agora! Ah! Vou morrer! Meu! Esse bichinho é muito chato! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Ai, cara! Não faz isso! Aê, Dante! Aê! Aê! Foda! É muito divertido! Pô, galera! É muito legal mesmo! Se vocês tiverem a oportunidade pra baixar na live... É... Baixa aí! Tá de graça! Tá na live americana! Desculpa que eu preciso de mencionar! Na BR não tem! Só na live... Só quem tem live americana, tá? Opa! Vamos, Dante! Corre! Corre que o negócio tá... Tá tudo desmoronando! Ai, caí, burra! Sou muito burra! Peraí! Ah, agora vai! Agora foi! Boa, Dante! Tem câmeras... Tem bichos... Tudo de... Legal, né? Bom, galera... Mais ou menos... Praticamente o demo é isso! É só depois matar bichos... Tem algumas portas escondidas no demo, credo! Descobrir... Ah... Matar esses bichos aqui... Pô, gostei desse treco que tá aqui, hein? Da hora! E... Baixem aí o demo pra vocês verem como é que tá! Tá legal! Tira esse preconceito aí só porque ele tá com... Opa! LT e X... Só porque ele tá com visual emo... Nossa, eu parei de falar aqui porque é muito golpe que bagagem eu tenho... Mas é muito divertido... Peraí que eu sei que tem mais... Aqui... Ah! Sai, bicho! Droga! De que jeito vai ser... Ficar eles pra mim... Assim, ó... Aê! Tirei o escudo de vocês... Seus bostinhas! Morra! Aê! Tem mais! Tem mais! Tem mais! RT... L e R pra liberar o Devil Frigger! Esse aqui... Ah... Ele fica mais... Fodão! Da hora! Só ideia que vocês... Gostaram do vídeo... Opa! Nego da Serra! Que lindo! Não! Man, tá achando que é Gears... Agora, agora tá com uma Lancer? Cara, tá achando que é Gears é foda! Naaa! O cara me Encerra na... Puxa! E não sai um sangue do Dante... Mas beleza... Ó lá! Ó lá! Ahh, mano... Se você gostou do vídeo, comenta aí! Se não gostou, comenta também porque, cara! Pra eu saber onde eu tenho que melhorar Matei o cara da serra Uhul Agora tem que ir atrás na câmera Bom, é isso Eu prometi o vídeo pra vocês E tá aqui Tá muito da hora o jogo Vale a pena sim Você conferir Deixa eu até bater aqui Aí Uma salinha secreta Acho que eu preciso de uma chave Eu nem tenho essa chave Tem que achar aqui É isso aí, joguem também Dá uma olhada, conferida no jogo Tá bem legal sim, vale a pena Bom, é isso Acho que não tem mais nada aqui em cima Pra eu... A câmera, maldita É a era É isso aí, espero que tenham gostado E até a próxima Fui